Aí a gente aproveita para reforçar um convite. É amanhã, quarta-feira, que acontece no Salão Nobre do Palácio Pedro Ernesto uma palestra sobre o combate ao mosquito transmissor da dengue. A pesquisadora do Laboratório de Medicina Experimental e Saúde da Fiocruz, Denise Valle, vai apresentar a campanha 10 Minutos contra o Edis. Ela vai explicar como, com cuidados básicos e só 10 minutos por semana, podemos controlar o mosquito. A palestra começa às duas horas da tarde e será aberta ao público. É o Legislativo Carioca, de olho na saúde da população.